Fala galera, eu sou o PJ e no vídeo de hoje aqui eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu fiz pra estar criando algumas capas de algumas músicas que eu lancei e algumas artes que eu também estou fazendo aí pra estar contribuindo com as imagens das publicações que eu tenho feito e tal inclusive aqui no canal em uma das enquetes que eu tenho feito, onde eu coloco imagens nas enquetes e essas imagens estão sendo feitas através de inteligência artificial e eu vou estar mostrando pra vocês como é que a inteligência artificial pode estar contribuindo com você artista músico nos dias atuais, beleza? Então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa aquele like que você vai estar ajudando bastante o meu trabalho, beleza? E se você estiver querendo aprender como divulgar melhor a sua música nos dias de hoje aí nas redes sociais e nas diversas plataformas, entre em contato comigo, eu vou deixar alguns links na descrição, beleza? Eu presto serviços também de produção musical, consultoria em marketing digital e music business para artistas independentes e eu também faço gestão de tráfego pago aí para lançamento se você estiver lançando sua música e quiser alguém pra estar ali comandando os anúncios é só entrar em contato comigo Então vamos que vamos aí pro conteúdo que a inteligência artificial tá dominando tudo, isso aí não é nenhum segredo, né? Mas como é que você como artista independente pode estar utilizando essa inteligência artificial ao seu favor? Então estão rolando aí diversos vídeos, né? Inclusive tem gente hoje em dia que já tem feito também música criação de beats instrumentais através da inteligência artificial Particularmente eu curto fazer os meus instrumentais, as minhas coisas Inclusive eu penso que essa é uma das partes mais divertidas de fato de você ser um músico, ser um artista Então nesse sentido eu não pretendo terceirizar a questão da produção Principalmente pra inteligência artificial Mas eu acredito que vale a pena você estar testando as ferramentas e ver aí o que pode ser legal para o seu caso, beleza? Então no meu caso eu tenho utilizado a inteligência artificial no sentido de auxiliar em criação de imagens E também de organização, às vezes de roteiros, etc. Pra vídeos também aqui no YouTube como eu tenho feito Lembrando que na inteligência artificial você vai estar passando aquele comando para a ferramenta E não necessariamente ela vai de primeira mandar algo pra você super legal Então você tem que saber o mínimo a nível de teoria Sobre o que você está pedindo pra aquela inteligência artificial Pra ela te enviar de volta algo que seja de fato interessante Então no vídeo de hoje aqui eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu tenho utilizado uma ferramenta aí Que faz parte do Bing Ela é também atrelada aí com o próprio chat GPT atualmente Mas pra você conseguir acessar essa ferramenta você vai ter que estar baixando o aplicativo do Bing Eu vou estar deixando aí o nome correto na descrição do vídeo, beleza? E se encontrar o link também eu vou estar deixando, que é o link desse aplicativo Ou você pode estar baixando também o navegador da Microsoft, né? Que é o Microsoft Edge E a nova atualização também já vem com essa questão aí do Bing Então vou pra tela do meu celular aqui agora E eu vou estar mostrando pra vocês como é que vocês podem fazer pelo próprio celular E estar dando comandos pra essa ferramenta pra estar gerando imagens pra você Depois que essa inteligência artificial cria essa imagem Eu pego ela, transfiro pro PC E daí eu posso fazer outras edições Inclusive enviar também pro Canva, né? Que é uma excelente ferramenta aí pra você estar criando suas artes E aí eu modifico aquela arte gerada pela IA, né? Da melhor forma possível, assim, de acordo com o meu gosto, beleza? Então não é simplesmente gerou lá, eu já quero aquilo A não ser que você queira Mas eu gosto de mexer depois Então vamos pra tela do meu celular aqui E daqui a pouco a gente vai pra conclusão Que eu vou estar mostrando no PC como eu utilizo isso no Canva Então galera, eu estou aqui na tela do meu celular Você vai fazer o download aí do Bing Beleza? Aí você vai acessar ele De preferência você conecta com sua conta da Microsoft Caso você tenha Porque vai ficar bem mais interessante o uso da ferramenta, beleza? Aí você vai clicar aqui, ó No centro Nesse logotipo azul E aí você vai ver aqui, ó Que existe, né? Essa inteligência artificial Ela tem estilos de conversa Mais balanceado Mais preciso e mais criativo Eu geralmente na imagem eu deixo aqui no mais criativo mesmo Mas eu vou estar explicando pra vocês no final do vídeo, né? Quando eu colocar ali na tela do PC O que cada um faz mais ou menos, beleza? Mas aqui você pode estar fazendo aqui, ó E aí você quer que ele gere uma imagem Então você pode dar aquele comando assim, ó Crie uma imagem Para mim De uma mulher Em um quarto Quadro não Quarto Escuro Segurando Um gato Ele vai estar tentando criar Então você vai ver que ele está aqui, ó Sua imagem está sendo gerada E aí ele já gerou aqui, ó Quatro imagens Beleza? E aí você pode estar agora Passando comandos Para poder alterar essa imagem De acordo com o que você quer Ele já dá até algumas sugestões aqui, ó Faça o quarto mais escuro Mude a cor do cabelo da mulher De louro Mas você poderia simplesmente digitar aqui, ó Por exemplo Coloque Algo vermelho Na imagem E aí você pode sem limites mesmo Estar dando novos comandos E estar adequando a imagem Da forma que você quer Você vê que ele está fazendo aqui Uma imagem mais real, né Mais ligado a algo mais realista Mas eu também poderia estar pedindo Para ele fazer Faça a imagem No estilo de desenho animado Por exemplo Aí já colocou aqui Detalhes vermelhos Você percebeu E aqui, ó Quando ele gera a imagem Você vai estar podendo fazer o download Aqui por esses três pontinhos E clica em baixar Quando você baixar A imagem vai vir com esse Bzinho aqui, ó Que é da marca, né Do Bingo Mas eu vou estar mostrando para vocês Como é que eu coloco isso no Canva E vou estar acrescentando Novas coisas aqui na imagem Também tirando esse Bzinho Para ficar mais ou menos assim, ó Beleza? Então vamos lá Para a tela do PC E agora, galera Até dando um spoiler aí Da minha nova single, né Que vai estar saindo em agosto O nome da single é Explicação Vocês podem ver Que eu peguei a imagem Que foi gerada, né Através do que eu pedi ao Canva E eu coloquei diversas coisas por cima Fiz algumas alterações a nível de cores E tal E aí sim ela vai ficar apta, né Para você estar publicando E ficando do seu gosto, né Então aqui eu coloquei a marca Que eu costumo colocar assim, né Do PJ Ridolfi Só que eu boto aqui Um hashtag P E aqui eu coloco Eu coloquei o nome e explicação Que é o nome da música E aqui eu coloquei alguns efeitos, ó Também Tá vendo esses efeitos aqui Que é para poder estar dando Uns sombreados Umas coisas assim É uma arte que tem uma influência aí, né De cyberpunk e tal E é o que eu tenho Procurado lançar A nível de trabalhos hoje em dia Que eu curto bastante essa estética Vocês podem ver também aqui, ó Que foi gerado, né A imagem original Foi gerada com um Bzinho aqui Da marca, né Do Bing E eu tirei essa marca, né Assim que eu coloquei a imagem para cá Eu estiquei, né Você vai pegar aqui, ó Tá vendo o Bzinho aqui? O Bzinho tá aqui, ó Ó ele aqui, ó Ó ele aqui Ó ele aqui, ó ele aqui, ó ele aqui Ó ele aqui no cantinho Eu peguei e estiquei, ó Para poder tirar Do foco da imagem Beleza? Lembrando que a ferramenta do Bing Você vai estar podendo acessar por aqui também, ó Aqui Quando você baixa o Microsoft Edge Né Ele também vai ter aqui, ó A própria questão do chat, né Ele tem essas questões aqui Do mais criativo Do mais preciso Do mais balanceado Aqui você também vai poder estar escrevendo E aí ele vai estar gerando Essa imagem para você também, ó Por exemplo Vou estar colocando aqui Crie para mim Uma imagem De um cachorro Em um universo Cyberpunk Ele vai estar sendo aqui, ó Ele vai estar gerando para você Tá vendo? Da mesma forma que você fez ali no celular Que ela vai ficar carregando E aí pronto, ó Gerou as suas imagens aí, ó Pode estar pegando aqui E baixando Beleza? Essa inteligência artificial do Bing Tem uma coisa bem interessante Que é essa questão aqui, ó De você escolher um estilo de conversa, né Que tem um balanceado Tem um mais preciso E tem um mais criativo Eu já fiz o teste aqui com um balanceado, né E com um mais criativo Mas eu posso dizer que nesse mais criativo aqui Ele dá uma humanizada A nível da inteligência artificial Ele consegue dar umas respostas Um pouco mais humanizadas O balanceado Ele tenta mesclar, né O preciso com o criativo E o mais preciso De fato Ele vai responder exatamente Aquilo que você pergunta Sem fazer muitas firulas E sem humanizar tanto E é isso aí, galera Hoje a gente fica por aqui Espero ter contribuído com vocês aí Nesse vídeo Beleza? Tamo junto!